Oi, oi meninas! Hoje eu vim aqui gravar a rotina dos meus porquinhos da Índia E é isso gente, vocês vão passar um dia na vida dos meus porquinhos da Índia Mas enfim, eu acabei de acordar então eu ignoro minha voz Eu levo a comida pra eles nesse potinho aqui Eu dou ração pra eles duas vezes por dia, agora de manhã e à noite A ração deles é assim, ó Então tem aqui um tom de ração que dá para eles, tá? Não é muito e também não é pouca E é isso gente A hora que eu for colocar lá pra eles, eu volto a gravar mais pra vocês Então meninas, agora é a hora de dar a ração pra eles Eu vou colocar a ração aqui Eles ficam doidos Ai, ela mordeu Eu coloco nem nesse potinho aqui Olha os filhotinhos E não nem cachorrinho chorando, tá? Cachorro novo Eu vou tocar comer a tampa do pote Essa água aqui, depois eu vou trocar ela E vou colocar a vitamina aqui porque ela já está acabando Eu já quero legumes Que que é, filha, legumes Olha a outra Tá assim, ai Ai, vovô, eu sou muito curta Sou muito curta, vovô Sou muito curta Olha o tamanho do gente Pra gente picar as frutas, os legumes Eu comecei aqui a arrancar o pedacinho da maçã Dá pra eles Ignora o jeito que eu tô gravando É porque O ornão fica bem improvisado E essa faca é muito ruim de curtir Mas enfim, fica assim Os porquinhos verdes podem comer a maçã com a casca, tá? Então não se preocupem Em dar a maçã com casca para eles Essa parte do vídeo vai ficar meio tremida Nunca se esqueça de tirar a semente Ó, deixar sem semente nenhuma Lembrando que eu já lavei Eles já estão Eles já sabem que eu vou Colocar isso aqui pra eles Eu já lavei a maçã Então ela tá limpinha Eu deixo assim porque eles gostam de comer mais assim Mas se você quiser picar em um cubinho Vou picar uma aqui só pra vocês verem É melhor Não, acho que eu vou picar todas Porque como eu não tenho filhotinho aqui em casa Não tá dando pra vocês verem, né? Porque agora ficou baixo Mas ó Tô picando assim em todas Se eu chegar pra cá dá pra vocês verem Mas enfim Agora eu vou colocar meu potinho aqui Bem básico Depois eu mostro pra vocês É todo dia que eu faço isso E isso aqui vai para o lixo Quase do dia, né? Porque a maçã não pode ser da minha coquinha Vou pegar uma cenoura Vou picar ela mais aqui Antes de eu tirar o potinho Vou picar ela aqui pra vocês verem Espero que tá dando pra vocês verem Tá Mas enfim, gente Eu sou Eu não sou acostumada A fazer vídeo assim Isso vai sair meio tremendo Tô morrendo de sol A caída Enfim A cabeça Me diz aí se eu tô Experiente assim Pra gravar esse tipo de vídeo Se vocês gostarem desse vídeo Tá Vai ficar bem bonito Eu tô cortando na mesa E essa faca não é muito grande Corte Não corte com essas facas Serrinhas assim Porque elas são horríveis De cortar coisa Mas como eu já peguei essa aqui Então vai ser esta mesma Vou dar uma cenoura inteira A cenoura eu costumo dar assim Um dia sim E um dia não A maçã eu dou duas vezes por semana Tá Então no caso são duas maçãs por semana A mesma coisa da maçã Eu também tiro Essa cabecinha aqui Da cenoura Tá vendo Então é o mesmo esquema da maçã Mas enfim Agora eu vou pegar repolho Não sei se eu coloco mais essas coisas aqui Repolho não precisa de faca Meu repolho já está acabando Vou colocar aqui por cima Então não sei se não está aparecendo nada aqui Está aqui por baixo Eu acabei pouco Repolho porque não está cabendo Aqui nessa porta toda estragada aqui Que a gente vai arrumar ela É onde que eles ficam aqui na cozinha Então ficou assim Esse pratinho Então é isso Uma pequena sujeirinha Aqui Olha a semente da maçã E tal Agora vamos lá dar pra eles Coloco uma cadeira aqui Porque aqui em casa tem gato Então é muito medo De eles tentarem A igreja aqui Vamos entrar Ai o repolho caiu Vou colocar mais pra ali E eu preciso trocar a água por isso O repolho caiu aqui gente Está limpo Gente ela é muito safada Ela leva lá por cima Então meninas Agora já é a noite E a noite eu dou a mesma quantidade de ração Porque a ração Deixa eu tirar esse copo daqui Que senão vai ficar aparecendo um útil Porque a ração Eu dou duas vezes no dia Que é no caso De manhã e a noite Então eu dou essa mesma quantidade Que eu dou na manhã Que eu até mostrei pra vocês Vocês devem estar percebendo Que está de noite né Por causa da iluminação da sombra Vocês ignorem barulho de carro Ó Então eu dou nessa mesma quantia Raçãozinha normal Eu dou pra eles Como eu disse Eu dou duas vezes por dia Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado O vídeo não ficou tão assim Vamos dizer Grande né Pra vocês terem uma noção Mas é isso mesmo Que eu faço com eles Essa alimentação diária E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostarem Deixe o seu like E compartilhe Nas suas redes sociais Inscreva-se no canal Pra receber mais vídeos E é isso gente Um beijo E comentem aí embaixo Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Que eu com certeza Trazerei mais pra vocês Um beijo E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos